Olá pessoal, sobrou arroz cozido na panela gente? Ah, então eu vou dar uma dica para vocês de como reaproveitar aquele arroz que sobra na panela ou que a gente acaba fazendo às vezes até demais e acaba sobrando pessoal, eu vou dar uma dica de uma receitinha para fazer e lamber os beiços então vamos começar essa receitinha que é super fácil com sobras de arroz cozido ou pode ser arroz cozido na hora também, não prepara essa receita, tá pessoal? então vamos lá, em uma bacia vou colocar dois ovos inteiros receitinha fácil de lamber os beiços vou dar uma mexidinha aqui, só para o ovo desmanchar vamos colocar aqui junto pessoal, três xícaras de arroz cozido a medida da xícara, de cada xícara que eu usei é de 190 ml aí pessoal, a gente abre a geladeira e vai pegando tudo que está na frente para ir acrescentando aqui nessa receita é, no caso, eu vou colocar tomate picadinho cebola picadinha 100 gramas aqui no meio de azeitona bem picadinha 150 gramas de mussarela ralada ou pode ser a fatiada picadinha e meia linguiça calabresa vamos colocar tudo aqui junto a gente vai fazer uma receitinha bem saborenta para lamber os beiços aqui pessoal, tem alguns temperinhos a gosto sal, orégano, pimenta do reino o temperinho é bem a gosto mesmo cada um usa o tempero que gosta, que quer então pessoal, agora a gente vai dar uma mexidinha aqui olha só gente e vamos acrescentar aqui também cheiro verde e fui no congelador pegar o cheiro verde pessoal, que eu já guardo assim picadinho, congelado quando vão usar para fazer receitinhas ou usar aqui em casa olha só que prático gente então vou acrescentar aqui umas 3, 4 colheres de cheiro verde picadinho dá mais uma mexidinha coloquei até a luva aqui pessoal porque a gente vai amassar amassar com as mãos esses bolinhos deliciosos bom, depois de bem misturadinho aqui vou acrescentar aqui meia xícara de farinha de trigo como eu disse a medida de todas as xícaras que eu usei nessa receitinha é de 190 ml aí pessoal agora a gente vai amassar com as mãos eu coloquei a luva aqui pessoal mas quem for fazer em casa se não tiver a luva não precisa colocar agora tem que amassar bem gente até pegar aquele ponto de enrolar com as mãos para a gente dar forma nos nossos bolinhos aí pessoal já vai dando aquela liga olha só que fácil amassei bem pessoal aqui a nossa receitinha e ficou assim gente se vocês forem preparar na casa de vocês e não tiver dando ponto vocês podem ir acrescentando um pouquinho mais de farinha tá pessoal até pegar a firmeza para a gente poder enrolar com as mãos aqui pessoal eu misturei um ovo com meia xícara de café de leite aqui gente coloquei aqui nessa mesma bacia mesmo farinha de rosto para empanar e farinha de trigo então vamos começar pessoal a modelar nossos bolinhos de arroz eu vou usar uma colher aqui de sopa gente para sair tudo do mesmo tamanho aí passei óleo também aqui nas luvas nas mãos vamos começar pessoal pega um tantinho aqui começa a modelar pode fazer bolinhas pode fazer compridinho do jeitinho que cada um quiser em casa eu vou fazer bolinha gente aí modela passa aqui na farinha de trigo aí pessoal depois vem aqui no ovo banha aqui no ovo com leite e vai para farinha de rosca vocês podem fazer e rechear com queijo também gente com mussarela só que eu não vou enchear porque não tinha aqui gente só tinha aqui uns 150 gramas que coloquei no meio da massa eu vou fazer assim mesmo e já enrolei todos os nossos bolinhos de arroz ai gente ficou cada bolinho lindo eu fiz alguns enroladinhos assim de bolinha e os outros eu fiz igual croquete gente de arroz vejam só como que ficaram olha gente cada bolinho lindo e saborento aqui tem alguns que eu fiz a metade da massa igual croquete e esses daqui de bolinha eu fiz eles grandes assim na medida da colher de sopa tá pessoal mas as vezes quem for fazer quiser fazer menor ai fica gosto de cada um ai vai render muito mais com toda certeza aqui pessoal tem uma panela que eu já coloquei com óleo pra esquentar e aqui tem uns corredorzinhos pra gente colocar os bolinhos depois de frito então vamos começar a fritar pessoal olha só cada bolinho lindo gente que beldade né pessoal tá bem quentinho aqui o óleo já pegar um croquetinho também olha só gente vamos colocar aqui sempre no fogo médio porque frita bem rápido então sempre é bom ficar no fogo médio quando tiver douradinho aqui do lado de baixo pessoal é só virar e esperar dourar do lado de cima também e já tá prontinho esses daqui pessoal já vou tirar olha só gente dá uma chacoalhadinha aqui pra tirar o excesso do óleo olha que lindo gente humm deudade vamos colocar aqui o escorredorzinho vamos tirar mais um aqui olha só pessoal humm que delícia e os nossos bolinhos de arroz já estão fritinhos pessoal ai ficaram tão lindos tão deliciosos humm te dar água na boca vejam só pessoal cada bolinho de arroz lindo é feito com sobras de arroz pessoal já pensou colocar numa mesa assim pro maridão pra esposa pros filhos ai gente todos vão amar e esses bolinhos top e o que que é top top esses bolinhos top e o que que é top top esses bolinhos de arroz deliciosos que eu vou mandar pro meu bucho agora pessoal ai vejam só não sei se eu pego esses daqui em forma de croquete esses em forma de bolinha ó o limãozinho vou pegar esse daqui mesmo gente ó o limãozinho pra acompanhar humm ai pessoal que verdade que delícia humm vocês estão servidos nossa minha boca tá aqui enchendo de água pessoal então dá licença ale ale humm 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 hummm humm 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 Combinação perfeita Um limãozinho com esses bolinhos Ai, gente, que beldade Olha só Ai, pessoal, fica bem firminho Bem chutinho e bem sequinho também Vou até abrir um aqui, ó Bem de partinho Pra vocês verem Olha Olha isso, gente Até o queijinho puxando aqui no meio Hum, agora eu vou mandar pro meu bucho Com toda certeza Ai, pessoal, acho que eu vou pegar só mais um O que vocês acham? Ah, só mais um Ah, gente, tá muito bom Olha Olha com limãozinho Agora eu vou comer um desse daqui redondinho É o mesmo bolinho Só muda o formato, gente Ai, que delícia Hum, é tudo de bom Então, pessoal, aproveitem essa dica Sobrou arroz na panela Ó, ó, ó Hum Mas esses bolinhos de arroz Tá uma delícia, pessoal Muito gostoso mesmo Gostoso, sequinho Daquele jeitinho que todo mundo gosta E se vocês gostaram dessa receitinha deliciosa Não se esqueçam também De deixar aquele joinha no vídeo, tá, gente? Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal Me chamem de Nandamel no YouTube Já vão se inscrevendo, ativando o sininho Pra não perder nenhuma receitinha fácil como essa Daqui pra frente Por hoje Foi só, pessoal Um grande beijão no coração de todos E até o próximo vídeo Tchauzinho, gente Tchau, tchau Tchau